Eu sei que tá atrasada essa intro de fevereiro, mas que tal comprar umas camisas e me dar todo o seu dinheiro? Oh, aqui é vendedor sempre certo, verdadeiro, rapaz. É um novo mundo de aventuras, o perigo é bem maior, é uma nova jornada, com novas emoções, mas ainda temos que pegar. Fala galera, pois bem, hoje trazendo pra vossas senhorinhas uma nova série de Pokémon, não você se lembra? Pokémon Glazed Version, o segundo melhor hack 1 de 2013, perdendo apenas por sucesso aqui no você se lembra? Light Platinum, onde se deixou o bonito dratinho e não faz mais isso, mas não é mesmo de qualquer forma. Sejam todos muito bem-vindos a Pokémon Glazed Version, por que que o Ultrasan não tá saindo no momento? Quem me acompanha no Twitter já sabe, o meu 3DS deu pau na placa de captura de novo, e eu fui levar até o técnico, mas onde era a loja do técnico agora é um salão de beleza, tá ligado? Eu não sei onde é que o cara tá, eu lembro o nome da loja e o nome do cara, eu vou procurar ele pra ver se eu consigo consertar a placa de captura do 3DS, tá? Porque senão não vai dar pra continuar a série do Pokémon Ultrasan, mas eu acho que é tranquilo, a gente vai conseguir arrumar a placa do 3DS, só que eu acho que vai demorar, por isso que eu tô trazendo outro agora a pedido de vocês lá no Twitter, Porque eu fiz uma enquete lá do que jogo vocês queriam agora, né? E muita gente quis que eu trouxesse Pokémon Glazed Version, uma Rakihon de Pokémon, que está toda em português, olha só que coisa mais linda! Novo jogo, vambora, mano, eu adoro Rakihon, velho! Eu acho que uma das coisas que eu mais amo é a fanbase de Pokémon, cara, é a melhor fanbase ever, tá ligado? Olá, senhor professor com um bigodão lindo! Olá, bem-vindo à região de Tunody! Ok, região de Tunody! Meu nome é Professor Ron, nossa, um dele é Professor Ron, tá na identidade dele, ah, pelo menos o nome eles acertam, que é professor, né? Isso é o que chamamos de Pokémon! Esse mundo é amplamente habitado por criaturas conhecidas como Pokémon Zoss! Obrigado, tradutor, obrigado por esse S, eu te amo! Nós humanos vivemos ao lado deles, às vezes como amigos, às vezes como companheiros de batalha, de balha, mas apesar de nossa proximidade, não sabemos muito sobre todos eles! De fato, há muitos Pokémons, ai que delícia, e muitos segredos a serem descobertos, para desventar os mistérios Pokémon! Aí ele botou, aí ele botou sem S, né? Eu tenho feito muitas pesquisas, afinal, é isso que eu faço! Nossa, N-U-R! Bugou o texto de novo, mas ok! Você é menino ou é menina? Olha, eu sou menino ou estou comprando a roupa errada? Nossa, a menininha é muito bonitinha, velho! Marrom de menina aqui, ah, sou o Bakuri, rapaz! Muito bem, qual o seu nome? Uh, 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 uh! Uh, 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 uh! Se você ainda perguntam, qual o meu nome nesses choquitos! Mas já está de sacanagem com a minha cara! Aqui, ó! Ó, ó! Os, dos, dos! Around the world! Ah, você é gostoso! Calma lá, professor! Professor, professor! O nome dele é professor, entendeu? E ele é professor, então professor, professor! Sim, eu sou gostoso! Ó, já ouvi falar sobre você é gostoso! Muito bem! Eu vim de muitas regiões aqui, rapaz Eu andei muito por esses solos, Pokémons Respeito o grande gostoso da sua história Tudo bem, você está pronto? Sua própria aventura está prestes a começar Tome coragem e se enxogue no vasto mundo, Pokémon Onde sonhos, aventuras e amizades o aguardam Bem, isso é tudo Venha me ver no meu laboratório Pokémon, até Isso, eu sou morador de rua, tá ligado? Eu não comecei na minha casa Eu comecei no meio do mato, tá ligado? Beleza, tá ligado? Gostoso é o Tarzano Ok Tira o rei da floresta, que isso, cara? O que... Não, o que você está fazendo em um lugar assim? Eu não esperava que alguém viria aqui Eu vou levá-lo de volta, que isso? Eu tô... Acordo no meio da floresta e tem um cara pegando na minha mão Me levando pro canto, repete Não pode, isso é crime, tá ligado? E me explique melhor, ok? Gente, não tenha medo Eu vou apenas levar o para casa com segurança Sim Não, nada suspeito, tá? Sou o 10 de 10, tá ligado? Lógico que eu vou seguir, tá ligado? Nossa, parece que a minha mãe falou que eu não posso falar com estranho, moço Meu pai não, porque eu não vou conhecer ele Mas a minha mãe fala, sempre fala, tá ligado? Mas a viagem não é divertida Que isso? Que isso? Vai rolar manchuba aqui, rapaz? Que isso? O cara dizendo que não tenha medo Mas a viagem não vai ser divertida Pelo menos não pra um de nós, não é mesmo? Ô, safadão Não gostei desse cara Já odeio, tá ligado? Já odeio Me levou pra casa Essa é sua casa? Como é que ele sabe onde eu moro? Ó, eu falo Como você sabe? Exatamente, caramba O jogo tem sistema de áudio que eu falei E realmente o meu personagem disse que eu falei Eu vou explicar depois N, ô, se preocupe Agora que você já estava Já esteve lá Creio que irá mais algumas vezes Em tal Não poderia impedir Mas tenha cuidado Quem é você? Me desculpe Eu tenho que ir Vou tentar explicar depois Tchau Ai Mas, ah, não Gente, conheci esse cara aqui no bloco de carnaval Alguém pode me achar Me encontrar ele Me ajuda a encontrar esse lindo Caramba, meu quarto é maneirão, hein? Da hora, meu quarto Eu tenho uma casa só minha, tá ligado? Eu moro em cima, velho Ah, Glenwood e tal Acho que era esse o nome, né? Não deu paleta, né? Opa Mãe Gostoso É bom te ver Seu pai Papai Eu já amei essa versão, tá ligado? Só falta não me dar um tratinho Porque 50% que eu não tinha Eu já tenho, tá ligado? Eu tenho papai Seu pai e eu estávamos apenas assim Eu adoro hack boom, cara Paraloge na cidade de Choco Para obter algumas coisas Oh, quase esqueci O professor Rony Que você conheceu anteriormente Pediu para que você fosse ao laboratório Dele imediatamente Enquanto estamos fora Fique bem, querido Aqui Pegue isso também Oh, pega o quê? Foi embora, tá ligado? Não me deu E o meu pai é um pau mandado, tá ligado? Ele está muito no mercado forçado, tá ligado? Ele não queria ir no mercado Vamos ver minha casa Minha casa é boladona? É boladona A princípio Os meus pais, eles dormem no chão, né? Você vê que eu sou um filho muito amável Eles dormem na mesa na cozinha E aí, senhor Tudo bom? Vou falar das tecnologias Pokémons também Ouvi dizer que os cientistas Estão fazendo grandes avanços Nos campos As realidades paralelas Incrível Easter egg de Pokémon, né? A maioria das regiões Só oferece três iniciais Mas o professor Rony Deixa escolher até cinco Caramba, que legal Maneiro Uma estátua da Tikorita Sindacuibe e Totodália Esses eram os iniciais Da região de Tunod Até que o professor Rony Importou novos Pokémons Da região de Sinod Pra cá Legal, legal E aí, moça Beleza? Ouvi dizer que alguns Pokémons Estavam em cima das árvores E só podem Ser derrubados com ataques Olha, o pessoal fala que Que é em tal Por que que tá em tal? Se o E E só podem Tá ligado? Só tá com acento, tá ligado? Por que que não pode colocar um acento Também lá no em tal? É outro acento Mas deverá, tá ligado? Em tal Beleza, ó Tem uma mina aqui E aí, senhora Beleza? A irmã gêmea loida Daquele lado de cima Omar Omar Que coisa mais linda Trágico Trágico Omar Omar Que coisa mais linda Trágico Achou que eu tava brincando? Trágico Trágico Ai, mano Eu adoro o Hackeronda Omar Omar Trágico Ai, meu Deus, cara Eu sou muito apaixonado Por Hackeronda, cara Olá Você parece ser Um futuro treinador Pokémon Estou certo? Embora eu vejo que você Ainda não escolheu O seu Pokémon Você gostaria que eu mostrasse Sobre eles Antes de escolher? Esse é o... Não deixa eu falar assim Esse é o... Blá, blá, blá Tá bom, tá bom, tá bom Esse é o Shinchar Pokémon no tipo fogo Sua habilidade é muito boa Ele evolui para Monferno No nível 14 E o Infernape no 36 Ah, Piplup Não, velho Não, pode pular o Piplup Desculpa, gente Oi, tem um Shinx Tá ligado? Pokémon no tipo trovão Ele evolui para Luxio No nível 15 E Luxray no nível 30 E esse é o Riolo Um Pokémon raro Ele não evolui por níveis E sim por felicidade Tá, manteve o sistema De felicidade dele, né Caramba, tem o Riolo Good luck Valeu, moça Ela fala inglês, gente Olha só Ah, mano Pô, como é que eu posso dispensar Um Riolo? Caralho, maluco É igual meu pai Só que de cabelo azul Tá ligado? Cara, youtuber Nossa filha passa a maior parte Do tempo em frente à TV Ela tem muito conhecimento Sobre Pokémons E noticiais Não E noticiais Deste vento mundo Deste vasto Mas noticiais Se você sentir que seu Pokémon está fraco O Professor Rony tem uma máquina Que cura Pokémons Nossa, olha só como ela é sabida Tensai É, Glenwood Town Ah, soa muito como um Lardo Oscilar Meu Deus, esse é o laboratório Certeza, olha só Caralho, que fodão, velho Tem um tiozinho ali sentado Depois eu falo com o seu tiozinho O seu Toshiro Aqui, uma galera Deixa eu ver aqui O que esse Toshiro tá falando Ah, Professor Rony paga muito mal meu salário Estou com fome Olha só, parecia um narrador Ó, tô usando Eu sei que o Professor tem um amigo chamado de Inventor Qual será seu verdadeiro nome? É, deve ser Inventor mesmo Já que o seu Professor se chama Professor O nome dele é Professor É o Professor, Professor E o Inventor, Inventor Caralho Ai, vamos lá Que ruim, cara Me beija A maioria das pessoas pensa que é fácil fazer pesquisas Mas é muito difícil Demora quase 15 minutos para encontrar as coisas Estou tentando ver se há um caminho para fazer uma cura mais portátil Assim os treinadores não precisarem no centro médico Ok Nossa, olha só o Professor, velho Tem nada a ver com o design lá fora O maluco é muito parrudo, velho É louco Oh, você, filho Eu estava pensando que você não apareceria Eu acredito que você completou a idade para ter o Pokémon ontem E perdeu, porque você veio hoje Então, estou aqui para o seu primeiro Pokémon Para dar, aliás Aqui tem 5 Pokémons Ai, que delícia Esse, cara Meu Deus Escolha o que você quiser Certifique-se de escolher com cuidado Esse será o seu novo melhor amigo Vamos lá Entre os 72 e vou pegar aqui Qual Pokémon você vai escolher? Ah, mano Desculpa, gente Não tem como dizer não para o Riolo, né, velho Não tem como dizer não para o Riolo, velho Não tem, entendeu? É Riolo, velho Não dá, entendeu? Você pegou o Riolo Gostei de colocar um apelido no Riolo? Sim Vai ser em mensagem a menina aqui da minha cidade Vai ser o Omar Agora quando eu ganhar do Pokémon Vou falar trágico Trágico Já gê no enterro dele, entendeu? Muito assustado Perfeito Ah, você escolheu o Riolo Eu sempre gostei deste Riolo Eu costumo dar-lhe uma Pokédex Mas as últimas acabou-se Uns dias atrás Eu tenho um amigo chamado O Inventor O Inventor é o nome do cara, não Que mora na cidade de Chocô Eu acredito que ele terá uma Pokédex para você Poderia ter lá Se o teu Pokémon se sentir fraco Pode vir aqui Meu Deus Pode vir aqui o momento que quiser Para curá-lo Tome cuidado na sua viagem Gostoso Calma, professor Não precisa falar com o Caps Lock Obrigado por tudo, professor Rony Eu falo Eu tenho que lembrar disso Deixa eu ver aqui O meu Omar Meu lindo Ah, trágico Ai, meu Deus Eu amo o Hack Room, cara Eu amo demais o Hack Room Tá, agora tem que saber onde é Deve ser para cá, né? Ali é o seu restante da cidade Deixa eu salvar o jogo para não dar merda aqui Sabe como é que é? Sempre importante, né? Vai que dá uma bosta agora O jogo trava, alguma coisa E posso reaver o meu SAV Deu? Obrigado Aí ele fala Não desligue a 1, tá ligado? Que máximo, tá ligado? É baseado no Emerald Dá para perceber pelos blocos Spring Eu não li o nome do lugar Springside Não deu para ver, tá ligado? O que eu estava falando E não parei para ler Acabou muito rápido Aqui Springside Path E Greenwood Path Os caminhos Mas eu não posso ir para essas direções Porque não é para cá Olha, isso aqui é o mapa Gostoso Examinou o mapa mundial De perto Olha, cacete de agulha Tem duas regiões aqui, velho Eita, nós Aí, Tchocotl é para cá Aí, aqui é Serenity E aqui é Seapray Aqui é Geminite Aqui é Stormy Aqui é Tunod League A Liga é Tunod O Darkwood O Poundtree Resort A Fountry City Cape Asher O Narco Town E desse lado aqui Tem uma galera ainda, tá? Muito Pood City O Narco City Seamwood Evergreen Evergreen Se eu me lembro é Reggelado Skadi Ok Referências do IT Vamos para o outro lado, então Se o mapa está dizendo que é para lá Então é para lá, entendeu? Se o mapa está a dizer que era para lá Então é para lá que nós vai Voltei para a minha cidadezinha É foda que eu não tenho tênis Então não dá para correr por enquanto, tá ligado? Engraçado que mesmo sendo baseada na Emerald Eu devia ter conseguido tênis logo de cara, né? Ela é para cá, né? Não sei se é realmente baseada na Emerald, né? Pelo menos o design lembra E o nosso personagem até que é bonitinho, né? Com um óculos na cabeça, né? Ficou maneiro Senhor Desculpe, jovem Parece Parece que existem pokémons agressivos nessa rota Tome cuidado Com todos eles O mal Tudo bem, senhor Eu agora sou um treinador pokémon Eu gritei porque ele é meu sujinho Serei o melhor de todos eles Ok Olá, jovem Hoje é um bom dia Dia perfeito para começar uma jornada contra o mal Florespest está logo ali Muitos pokémons selvagens Então cuidado Ai, ai Velhinhos, cara Tem uma pokémola aqui embaixo Eu desconfio, cara Que quando você chega em uma certa idade Você para de se preocupar com alguma coisa, tá ligado? Eu fui no mercado com a mulher ano passado ainda A gente estava subindo a escada rolante Tinha um tiozinho Só de cueca sentado num banco, tá ligado? Olha, tem um Pikachu ali, tá ligado? Opa Só para terminar a história O tiozinho estava lá sentado no banco, tá ligado? E ele simplesmente olhou para a bunda da mulher Olhei para trás Olhando para a bunda da mulher Ele sorriu para mim e fez um joinha, tá ligado? Eu falei, que é isso? Não, eu não gargalhei, entendeu? Mas, gente do céu Os tiros entarados Pai Saia Não, não sai não, pai Fica Saia Deixa-nos passar Pim Pica-pim Ele chamou o Ash Porque é pica-pim na língua do Pikachu Ash Ei, Pikachu Pare com isso Deixa-nos passar Você está louco, mano? O Pikachu atacou, rapaz Olha, que maneiro, velho Olha, que maneiro Ele tem um cachecolzinho É a Mikasa Pikachu apareceu Vai, Omar Você dá o cacete aqui, rapaz Trágico, Pikachu Trágico Eu tenho um kick-attack aqui, ó Trágico Ah, se ele vir com um grow, rapaz Agora eu crito mesmo Devo diminuir meu ataque, rapaz Vamos lá, Omar Não, não foi trágico Calma Tanto é choque Gui, Tomar Ah Não, gui, Tomar Trágico Já amo o Omar, cara Eu amo ele como um filho Ai, caramba Pi, pi, Pikachu Uh Cê diz que ele julgou minha mãe e minha família Gostoso Isso foi fantástico Você é um grande treinador Obrigado, mãe Tive um sentimento de que o Professor Ronny lhe daria um Pokémon Então eu e seu pai Temos um presente para a sua jornada Isso é para você Nosso presente Obteve o Running Shows Opa, obrigado Obrigado, mãe e pai Quer dizer, mãe Esse é um bonito sapato Tem tudo a ver com o Pokémon Porque ela falou Eu soube que ele ia te dar um Pokémon Toma esse sapato Tipo, tem nada a ver O raciocínio que ela fez Mas tudo bem Espero que você goste deles Vende mais rápido com eles Apertando o botão B Eles são ótimos para viagens rápidas Tudo sem acento Seu pai tem um presente para você também Ele está me devendo muito mais, né Para mais de 20, entendeu Eu não sou o bom em escolher presentes Eu imaginei, né Porque você já sumiu por tanto esse tempo Mas pensei que você fosse gostar disso É muito útil sem acento Obteve o Experience Share Obrigado, pai Foi a melhor coisa que você já me deu É tão estranho chamar alguém de pai Porque eu nunca faço isso Gostoso colocou o Experience Share Bateu a B de vocês, tá ligado Filho, eu comprei um relógio Você tem horas por aí? Eu tenho sim, senhor Agora são meio-dia para você criar vergonha na cara E voltar para casa E depois ter saído para comprar cigarro Tudo bem Obrigado, gostoso Melhor ir Ele aceitou, normal Para casa agora Antes que aquele Pikachu louco Nos ataque mais uma vez Ouça Agora que você tem seu próprio Pokémon Por que não desafiar Todos os líderes de ginásio sem acento? Pai Está... Pai, esta foi a primeira coisa que eu pensei Vou ganhar de todos Aí o acento me buga Agora o ginásio está com acento Isso mesmo, filho Há um ginásio na cidade de Oceanville A visão do mar A visão do oceano O mar O mar, o mar Vou lá me curar Olha, cara Eu sou muito rápido O que é isso? Tizinho do fantasma Vamos curar aqui com o professor Professor, é aqui que eu vou direto Ou eu tenho que falar com o professor? Não, eu tenho que falar com o professor Ah, gostoso Você está curioso sobre como o seu Pokédex está vindo? Não, obrigado Eu quero curar meus Pokémons Falaram que era só vir aqui É mentira Calúnia Isso, Atai Com esse tiozinho aqui Obrigado, moço Te amo Você mora aqui no fundo do Kokoro Mais uma vez, então Povo bonito, povo e cheiroso Esse foi o nosso primeiro episódio Deste maravilhoso início Em Pokémon Glazed Cara, eu estou empolgado, velho Isso aqui tem tudo para ser o máximo, cara O máximo A gente tem que seguir para a cidade do lado Para encontrar o cara chamado O Inventor Que é amigo do Professor Professor E a gente vai trazer provavelmente alguma coisa Do O Inventor Que é amigo do Professor Professor Que aí sim a gente consegue Nossa Pokédex e Pokébolas Para sair por aí capturando Eu não sei se esse jogo Foi adicionado a Lola Form Ou coisa do gênero Eu acredito que não Mas o horário de Jogginga Form Eu espero que tenham gostado Se possível Deem seu gostei embaixo Para apoiar o início da série E eu espero que ser outra A gente volte com a série do Ultramoon Lembrem povo Não está em minhas mãos Eu estou fazendo de tudo Para arrumar Aproveitem Aproveitem também Toda essa jornada nova Não fiquem só Pensando no passado Mas o horário Um beijo em vossas dadas Eu espero que tenham gostado Valeu, falou E até o próximo vídeo Comentado E até o próximo vídeo